Neste fórum de avaliação da universidade, professores, diretores e alunos discutiram a situação geral da UNB. Um dos temas foi a participação no ENAD, o Exame Nacional de Estudantes. O teste tem como objetivo verificar o desempenho dos alunos em relação aos conteúdos de cada curso de graduação. Este ano, vão ser avaliados alunos de 10 cursos da UNB. Administração, Ciências Contábeis, Economia, Jornalismo, Publicidade, Design, Direito, Psicologia, Relações Internacionais e Turismo. O objetivo da palestra é conscientizar alunos e professores sobre a importância de participar do ENAD. A prova deste ano será no dia 22 de novembro. O ENAD tem um papel importante tanto para o aluno como para a instituição. Para a instituição, não é de avaliação daqueles que eles fazem e dar o retorno para a instituição como é que está sendo feito o curso. E para o aluno que tem como instituição bem avaliada, ele tem uma facilidade mais de emprego. A Universidade Nota 10, Nota A, foi a melhor nota nas avaliações do MEC, com certeza esse aluno vai ter mais oportunidade. Vão ser inscritos no ENAD alunos do primeiro e do último semestres. Os formantes que não fizerem a prova podem ter problemas na emissão do diploma. A questão de convocação, a universidade tem a obrigação de colocar essas listas em seus departamentos divisíveis, para eles não saberem. E também o INEP encaminha uma carta informando o local da prova, né? E exatamente dizendo onde ele vai fazer, para isso ele tem que se analisar. O INEP encaminha uma carta.